E tá pra onde? Vou embora. Você disse que cansou de mim desde casa? Que eu sou um preguiçoso, vagabundo, que só peço pra comer e beber? Que eu não sirvo pra nada? Arrumei uma coroa que vai me bancar, querida. E ela vai me pegar aqui e ir a rai-lu. Certeza que você vai embora? Certeza. Que não veio atrás de mim, não. Que a rai-lu que vai encostar aqui daqui a pouco. Então, a coroa que você tá conversando, tem uma fazenda? Tem. Quatro carros na garagem? Tem. Ela é bem dividida. Muito dinheiro no banco? Graças a Deus. Pois é. É um fake news que você caiu. Ih, nada, pai. Tá com inveja. Vai embora. Já já rai-lu quem corta aqui. É um perfil que eu criei. Eu vou te mandar uma mensagem do seu celular. Uhum. Caiu no fake de outro. Aí. Vai até assim mesmo. Cai sempre. Muito pra dentro. Vai nada. Quem disse que eu te quero? Pode ir embora. Deixa eu entrar, amor. Não. De maneira alguma. Agora, amor, some daqui. Por que rua? Por olho da rua. Não quero nem saber. Tchau.